Fala meu futuro paciente, tudo jóia com você? Trouxe aqui um depoimento de uma das minhas pacientes sobre o processo de transformação que ela passou com a abdominoplastia, um pouco dos anseios, das preocupações, dos medos que ela relata desde antes até a realização da cirurgia, para que vocês possam entender um pouco mais do que passa na cabeça do paciente e possivelmente se espelhar. É bem provável que muitos de vocês estejam com preocupações muito parecidas, é importante a gente trazer aqui relato de pessoas que fizeram eventualmente aquilo que você precisaria ou gostaria de fazer, certo? Se você não me conhece, Daniel Boteiro e Silvio João Plástico, que é uma vida dedicada a cirurgia de controle corporal e cirurgia da mama, e eu criei esse canal justamente para deixar tudo em pratos limpos, tudo mais claro para que você possa entender e tomar a sua decisão de maneira bastante clara. Valeu? Roda essa vinheta! Queridos, vamos aqui abrir o vídeo da Elis, essa paciente super querida que realizou a abdominoplastia conosco. E me viu antigamente, falava assim que eu não tinha barriga, que eu não precisava. Aí após o vídeo, que viralizou, todo mundo viu o antes e o depois, é radiante. Foi depois do vídeo que eu dei aquele choque. Como que é a cicatriz para você? Eu tive esse medo por já acompanhar duas pessoas que fizeram e a cicatriz não ficou legal. Não fizeram com o doutor, tá? Mas a minha cicatriz está um espetáculo! O que eu preciso dizer para vocês em relação à cicatriz, queridos, normalmente quem se preocupa com cicatriz é quem não fez a cirurgia ainda, tá? Na imensa maioria das vezes. É claro que podem existir problemas de cicatriz, é óbvio que podem existir, mas é a minoria, é a minoria. Se o paciente não tem histórico, se os processos de cicatrização dele normalmente correm super bem, não tem quelóide, não tem cicatriz hipertrófica, a tendência é seguir o padrão, o padrão de cicatrização genético da pessoa. Se a pessoa tem muito quelóide, toda e qualquer cicatriz fica manchada, toda e qualquer cicatriz fica grossa, altinha, aí realmente é importante ter consciência dessa probabilidade persistir durante a cirurgia. E eu ainda digo para você, você tem muitos pacientes que não tem dúvida, mesmo tendo histórico de quelóide ou cicatrizes mais grosseiras, de realizar a cirurgia, dado a transformação que essa cirurgia promove na vida do paciente. Porque em algumas situações, e é um pouco o caso da Elis, não fazer a cirurgia implicaria ainda uma série de situações que vão continuar incomodando ela. É claro, ah, no caso específico aqui da Elis, mesmo que ela ainda até poderia perder um pouquinho mais de peso antes da cirurgia. Mesmo assim, em algumas situações, a gente sempre conversa com o paciente no sentido de, vamos ajustar a expectativa, no caso dela está excelente, mas é claro que o paciente precisa entender até onde nós podemos ir quando o paciente não está 100% dentro do peso ideal. Entendido isso, a gente pode realizar a cirurgia desde que a saúde esteja a 100%, mas é importante dizer que o paciente não pode estar em obesidade. Sobrepeso, ok, obesidade não rola. Obesidade seria o EMC acima de 30, de 30 no caso genérico, tanto homens e mulheres, mas no caso de mulheres a minha tendência até ser um pouquinho mais rigoroso, porque a gente vê mais benefício abaixo do EMC 28. No caso aqui da Elis, se eu não engano ela estava muito próximo do EMC 28. A gente teve essa conversa no sentido de ajuste de expectativa, mas correu super bem a cirurgia dela, o umbigo está ótimo, como vocês estão vendo. E a cicatriz também é um excelente aspecto. E o mais importante é, como eu sempre digo, é a mudança que essa cirurgia promove na vida do paciente. Tem uma série de coisas que o paciente não sentia confortável para fazer, e após a cirurgia ele se sente confortável e apto para fazer e para viver melhor. Então, é uma cirurgia que vai atuar, tanto a abdomoplastia, redução mamária, são cirurgias que atuam muito em qualidade de vida, melhorando a qualidade mesmo do tempo que o paciente passa consigo mesmo. No sentido de melhorar viagens, melhorar festas, melhorar roupas, uma série de coisas que dificilmente sem a cirurgia o paciente poderia ter acesso. Aí vai dizer um aí, Ah, mas o paciente se perder peso... Ok. Flacidez de pele resolve como, meu querido? Vai transformar a moça num bodybuilder? Não dá. Existe um limite, principalmente no que tange a flacidez de pele. A flacidez de pele, infelizmente, é um problema que vai ser só bem resolvido, a depender da intensidade, só com cirurgia. Gostaria de que a cirurgia fosse a única solução? Óbvio que não. Poderiam existir outras soluções? Poderiam, mas que entregue em qualidade. A mesma coisa que a abdomoplastia entrega, não existe. Então, de fato, acaba sendo necessário a depender da condição do paciente. O importante é isso, né? Paciente feliz, cirurgião feliz e vídeo para deixar vocês sem medo. Certo, queridos? Então, se você estiver considerando aí, pensando a possibilidade de fazer uma abdomoplastia, escreva aqui nos comentários se você tem medo. Qual é seu medo? Importante dizer que medo não é ausência de coragem, tá? Na verdade, a coragem é fazer a cirurgia ou fazer o que você gostaria de fazer, independente do medo. O medo tem que ser menor do que a sua vontade de se transformar. Não espere que você nunca tenha medo para tomar uma atitude, porque senão basicamente você não vai viver. Certo, meu queridinho? Dito isso, guardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!